Em Moçambique, 4 em cada 100 crianças da terceira classe do ensino geral não sabem ler e escrever um número correspondente a 4,5%. Esta é uma das conclusões de um estudo feito pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e que será divulgado na Cimeira Mundial de Educação, a ter lugar em setembro, em Nova York, que vai decorrer sobre o lema Transformar a Educação. O ocorrido foi anunciado pela vice-presidente do Movimento Educação para Todos, Amina Issa, durante a apresentação do estudo sobre a situação da educação em Moçambique. Issa caracteriza a situação de dilema, sublinhando que a educação em Moçambique não está boa. Acrescentou questionando que quando eles têm 4 em cada 100 crianças, que não sabem ler nem escrever na terceira classe, o que eles esperam como futuros dirigentes e como pilares para o desenvolvimento deste país. A vice-presidente afirmou que as crianças precisam de ler, escrever e completar aquilo que são as competências básicas para o seu desenvolvimento. E eles, como sociedade civil, trabalham em parceria com o governo e estão felizes por ser consultados para os seus inputs. E finaliza dizendo que acredita que o setor de educação no país necessita de alto apoio e trabalho.